Você sabia que o cubo mágico é o brinquedo mais vendido do mundo? Que possui 43 quintilhões de combinações possíveis? Que foi criado nos anos 80 como instrumento para aulas de arquitetura? E que existe um robô capaz de resolvê-lo em menos de um segundo? No cubo de cores, um desafio se revela em um quebra-cabeça mágico. Em cada lado, uma paleta em movimento. Segredo nas cores, combinações que dançam. Faces coloridas a brilhar, um arco-íris a dançar. É um jogo de mente, de paciência e destreza. Cada giro é uma dança, uma metamorfose. São caminhos que se cruzam na busca pela ordem. No silêncio do desafio, cada movimento é um poema, e na geometria das faces, um universo se desenha. A solução é um triunfo. Uma vitória aclamada. Quando cada lado encontra a sua morada, a vitória é do pensamento, onde todos os desafios se abraçam. A vitória é do pensamento, onde todos os desafios se abraçam. A vitória é do pensamento, onde todos os desafios se abraçam. A vitória é do pensamento, onde todos os desafios se abraçam. Legenda Adriana Zanotto